Música O nosso trabalho lá é proteger os frutos do cerrado. O grande desafio nosso no estado do Mato Grosso é justamente isso, um estado federal voltado para o agronegócio. O assentamento ficou em virado na questão da agroecologia. O vizinho foi passar veleno lá, as rajadas de vento entrou até dentro do meu quarto. Eu sou Maria Egeca, agora aqui no assentamento da Lúcia. Um dos principais que está promovendo essa visita de intercâmbio de vocês aqui. Buscando outro meio de comercialização, mostrando outros meios de alternativa para a sociedade no geral. Música A nossa cultura do algodão vem muito tempo. Aproveitamos as sobras do cerrado para fazer nossos bonitos coloridos. Joar lá do Nordeste? Pode usar para escovar e pode usar para lá. É uma vista de experiência, de uma troca de ideia entre o Nassi e os outros projetos do algodão, que também é uma planta do cerrado. O barro é fonte de vida, mas não há ninguém. O barro é fonte de vida, mas não há ninguém. O barro é fonte de vida. Quem daqui conhece o Nassi, no clube de agroecologia do cerrado? Quem aqui conhece a rede cerrado, esse aqui? O Nassi foi criado para que a gente trouxesse para dentro da rede cerrado a agroecologia. Então, o tema do algodão aqui, ele tem um enfoque agroecológico e também para levar o cerrado para dentro da articulação nacional de agroecologia. Nós pensamos o que nós iríamos fazer e uma das coisas era o que ficamos entre as pessoas, homens e mulheres que trabalharam com algodão no cerrado, artesanato no cerrado. Eu sou do município de Pedra Preta, moro no assentamento São José Operário. Trabalho com artesanato e trabalho também com pigmentos. Trabalho com a farinha do Babassu, Baru e Cagaipa. A gente tem nove núcleos de produção, 100 desses núcleos na Vale do Uruguia. Eu trabalho com selar e com escritura. Também trabalhamos com a tintura. Trabalhamos com a mandioca também, fazer farinha e roma. E outras mais coisas que nós conversamos, vamos ter mais experiência. De plantar algodão e colher, eu entendo, mas de tecer eu não entendo nada. Um trabalho de articulação dessa cadeia. E xeretir isso com os grupos, fazer todo mundo conversar e transferir tecnologia de um para o outro. Se a gente debatesse os seguintes temas. Plantio, fiação e tecelagem. O tingimento, design e acabamento. E o último tema seria comercialização. A agroecológica, porque ela respeita um sistema natural de produção, eu tenho que atender esse critério. Agora, eu não usei veneno, plantei para quatro hectares, mas eu usei uma grade, eu desmatei beira de rio. O agroecológico, você vai plantar ele em consonância com o fiado natural, no seu ambiente natural, na sua propriedade. O aditivo químico é totalmente fora, você descarta. E não precisa. Ele combina bem com banana, ele combina bem com milho, ele combina bem com... Nós temos um plantio de alaçá, que já é nativo. O que a gente fez? A gente plantou o algodão no meio do alaçá. A gente não compra essas sementes, a gente só guarda onde a fumaça vai defumar, para não estragar. Ensinaram a fazer a cauda da citronela, para utilizar como sistema, até de repelente de inseto, até para o gado, como também para plantas. Nós ficamos assim, aquela bacinha bem pequenininha, no meio daquele tacho bem grandão. Lá em casa não dá mamão, não dá rabobre, não dá nada, porque na hora que eles batem aqueles venenos, vem acabando com tudo. Para você poder colher, você tem que usar inseticida como eles usam lá, nos prantios de algodão deles, no soja deles, no milho deles. Eu sou fianeta do serrado. A gente tira lá do pé, tira todo o cisco, depois descaroça, pega o arco, segura e bate assim. E ali o algodão fica bem preparado para ele passar máscara, sem cisco, sem nada. Aí ali já está pronto para fiar. De limão. Aí, já saiu o fio. Ai, que lindo. Aí, ó, precisa ver a fortaleza. Daqui, depois eu vou fazer o novelo. Depois do novelo, a gente vai para a meadeira, para atingir. Depois da meadeira, ela vai para o teatro. Colorido é a primavera, florindo caminhos. Eu venho aprendendo naturalmente, com observações. Minha vida no serrado. Esse progresso aí, pode ser até um progresso de capitalismo, mas é sinônimo de destruição. Porque bastaria a agricultura familiar para a humanidade ter mais saúde, para a humanidade viver mais tranquila. Eu não sou contra quem planta soja e nem contra quem planta, quem cria gado. Eu sou contra o excesso de lucro. E aí, por ano, é a mesma forma. Você tira a casta, coloca para ferver e coloca o sal para defixar. Da palha do feijão, você queima, mas menino, dá uma cinza. A mamãe tira a castaça do sabor. A melhor cinza que tem. É para pôr na água, para fazer adequada. Vocês podem estar aprendendo aí. A gente tira é folha por folha. Quando chega perto do olho, a gente deixa três folhas para chegar no olho. Que é para ele continuar. Fica sem... Isso é uma coisa que eu aprendi com meus ancestrais. Aí, quando foi em 2007, o Josué fabricou a roda para mim. Ele fez o descaroçador, fez tudo, né? Daí para cá, estou fiando sempre. Graças a Deus. O pau tem que ser liso. Qual é o comprimento dele? É assim? Pegando o TA para fazer rede. Esse pau aqui se chama marinheiro. Aqui, que é nóis. Olha como ele é bom de cascã. Pronto. Esse é o TA da etnia Bacairi. Esse é o mais manual do que o nosso. Porque o nosso também é bem manual. Aí, no caso, é uma rede para solteiro. Não, esse daí é só demonstração, né? Em proporção menor. Não só a pessoa me indica que nem ele. É, exato. Para casar, tem que ter rede, né? Noivo ou noiva, né? A mãe tem que preparar para o filho casar e a moça também. A rede do noivo vai morar lá na casa da noiva. Para solteiro, ele tem que ter quatro palmas. De casal, é seis. Aí, é que vocês colocam dois fios, né? É assim que aguenta para espenhar na rede. Né, seu? Ou dá filmado. Lá no pé de Jatobá, a rede velha. O meu foi fogo se balançando para lá e para cá. Quando você termina de urdir aqui, ele está todo esticadinho. É que lá a gente põe umas talas de buitê, então fica um monte de talas e o papel é muito mais prático. Eu não quero mais saber de inchada, não quero saber de arar, de animal. Agora eu só quero é tecer. Desse tecido aqui eu não sabia de nada. E olha, gente, olha para vocês verem o que eu fiz aqui no meio da companhia, nossa. Com esse pouco tempo que eu fiquei aqui, eu vou sair satisfeita. Esqueci até que eu deixei meu marido lá em Minas, Catuti, a Mato Verde. Nós gastamos duas horas. De Mato Verde, nós pegamos o ônibus, até Porteirinho, o ônibus quebrou três vezes. Cinco horas da manhã nós chegamos no aeroporto, o voo estava cancelado. Eu já comecei a suar de novo. Mas de Campo Grande para cá nós já foi assim, ficando bem à vontade. E até o espaço, tranquilamente, foi aqui onde é que nós estamos. Foi muito bom. Quem trabalha já há um tempo, sabe da dificuldade que é reunir várias mulheres da agricultura familiar. Eu ajudo tratar do gado, eu ajudo mexer com a porta-vaco, eu ajudo mexer com o manejo, cortar cana, triturar cana, colocar ração. Aí eu ajudo ele no serviço dele e depois eu volto, aí faço almoço, limpo casa e ainda faço trabalho na criação. Aí ele banha, janta, vai dormir, dorme, acorda, eu estou lá na roda, peando. Sou assim, não dormi ainda não. Para mim a maior dificuldade é saber o que é justo. Quanto fica para mim, quanto fica para você, quanto fica para você, quanto fica para a associação. Produção, industrialização, comercialização, precisa de ponta a ponta. Para poder dizer, nós temos um sistema de comercialização justo e solidário. Porque senão nós estamos simplesmente fazendo uma base para o sistema capitalista continuar se estabelecendo com o que nós produzimos. Às vezes uma pessoa dita para a gente o que ela quer, a gente responde de volta e vai negociando. Vamos negociar um preço que seja justo, mas o que a gente quer é que você seja nosso parceiro. Como? Eles pagam às vezes adiantado e investem na comunidade. Vocês estão com todas as informações para também poderem agir, ensinando essas pessoas que não estão entendendo o que está acontecendo. A gente está fazendo tudo do mesmo, ou não, da mesma linha, fazendo produtos diferentes. Tapetes a gente vem bastante, cortina, quadros bordados também, com moldura de bonitinho. Manta para sofá, ela quer fazer manta para sofá tirando de outro produto, por exemplo, do chale ou da poxa, fazendo aquele detalhe para a manta do sofá. A gente criou a cesta natalina, temática do cerrado. Tem 11 produtos criados por nós. Panitone, tecelagem, panificação, licor, geleias, bombom. É muito importante criar os derivados e fazer com que as pessoas degustem. E digam, realmente, eu não sabia que o barulho tenha esse gosto, não. Ninguém vai comprar, vai chegar no mercado e comprar o produto que ele não aprendeu a comer. E agora a gente está fazendo esse exercício de ensinar as pessoas a comer e a instigar ele a consumir pelo conceito mesmo de ambiental, de social. O produto da sociedade e o artesanal, eu acho que isso é o foco do século XXI. Vai ser muito forte para as comunidades que estão agarradas sobre isso. Eu acho que é muito interessante. Quero agradecer a deliciosa comida das mãos mágicas das cozinhetas, né? A fase que nos acolheu ao PPP Ecos, que sempre esteve ajudando e apoiando. Espero que todo mundo siga em frente com o que aprendeu, né? Valorize o que aprendeu a fim. Nós vamos levando sementes e queremos que quando a gente for encontrar de novo, teremos fruto dessa semente que estamos levando daqui agora. E eu agradeço por vocês terem vindo para cá. Porque muitas vezes aqui na comunidade, a gente falando do trabalho, a gente falando das pessoas, dos trabalhos das outras pessoas, a gente ainda, ainda assim a gente não consegue transmitir tudo o que a gente gostaria de transmitir. Eu espero levar muita coisa boa que eu aprendi aqui e conhecer vocês também. Eu acho que é isso que Dilma quer para as mulheres fortalecerem. Obrigada. Presidente Dilma, que o artesão fosse tido como um profissional da cultura, da arte, da beleza e das emoções. Presidente Dilma, que o artesão fosse tido como um profissional da cultura, da arte, da arte, da arte, da arte, da arte. Obrigada.